No pão, enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por Deus, Nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a luz do Senhor, Nós repetimos, ou perfez, gestos, palavras, até que volte outra vez, Enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por Deus, Nesta vida escondida no pão, enquanto amanhecer, O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por Deus, Nesta vida escondida no pão, este banquete, Arquenta o amor dos irmãos, e nos prepara a glória do céu, O dia eterno, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por Deus, Nesta vida escondida no pão, enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, Reconhecer, ressurgiremos por Deus, O dia eterno, o dia eterno, o dia eterno, a plena visão, Nesta vida escondida no cão, Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai e todo poderoso. Receita ao Senhor por todas as mãos desse sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja E nos bordando de alegria pascal nós nos oferecemos a Deus